Restauração, reviravolta, aleluia, reviravolta naquele lugar, reviravolta naquela situação, reviravolta diante dos teus inimigos, acontecerá, reviravolta diante daquilo que você está achando que não vai ter. Aquele caso que tu batesse um martelo e disse, Deus não pode acontecer porque não tem mais como, o Senhor está dizendo assim, causarei reviravolta, você sabe aquilo que não tem como surgir aos nossos olhos, vai surgir na tua vida, aquilo que você pensa ali, não tem como isto aparecer, vai surgir na tua história. Ei, escute aqui, Deus fará surgir, Deus fará aparecer, porque é necessário tudo isso ser desbloqueado. Pé, aguarde aí, a mão potente, trabalho potente, aleluia, há uma reviravolta, Deus vai mexer, Deus vai atrair, A neutralidade vai cair por terra, o empecilho vai cair por terra, e a mão do Todo-Poderoso vai fazer coisa linda na tua história. Agradece, porque tu ficará como criança com esta reviravolta da parte de Deus. Agradece, porque tu ficará como criança com esta reviravolta da parte de Deus.